Olá pessoal, essa quarta-feira ainda foi com bastante nebulosidade aqui na cidade do Rio, por conta da entrada de ventos úmidos do oceano, porém não houve ocorrência de chuva aqui na cidade e a máxima registrada foi de 32 graus. Para essa noite não há previsão de chuva e para amanhã na quinta-feira o tempo permanece estável, também ao longo da semana, as temperaturas vão aumentando gradativamente, haverá redução de nebulosidade e a máxima prevista para amanhã é de 34 graus. Se vocês querem saber mais sobre a previsão do tempo, sigam nossas redes sociais e baixem o aplicativo cor.ri.